Oi, gente linda, tudo bem? Bem, eu tô aqui pra gravar o primeiro vídeo da nossa série Guia de Maquiagem pra Iniciantes. Eu resolvi gravar essa série porque eu percebi lá pelos comentários do blog, na fanpage, que muita gente ainda tem dúvidas do que comprar pra começar a se maquiar, ainda não tem muita prática, como aplicar o produto, enfim, como começar, né? Então eu resolvi fazer essa série, que vão aí ter basicamente quatro vídeos. O primeiro é, que é esse de hoje, o que comprar. O segundo eu resolvi fazer só sobre pincéis, porque pincéis geram muitas dúvidas, deixei eles separados. Terceiro, como fazer a aplicação dos produtos, é quase que uma aula de automaquiagem. E o quarto, um look legal aí pra você começar e já ir se familiarizando com os produtos, tá? Então, perdão desde já, o vídeo é longo, mas não tinha outra maneira de fazer, eu prefiro deixar tudo bem explicadinho pra vocês, tá? Vamos começar por esse vídeo agora, que é sobre o que você tem que comprar pra começar a se maquiar. Pra começar a se maquiar, você precisa entender uma coisa, que é impossível ter uma maquiagem bonita, ter um look legal, fazer uma make legal, se você não conhece a sua pele. Ou seja, você precisa saber qual é o seu tipo de pele. Se ela é mista, se ela é oleosa, se ela é seca, se ela é normal, tá? E se você não sabe isso, o que eu te proponho é que você consulte o seu dermatologista, porque ele com certeza vai saber te dizer. Quando você tiver consciência de qual é o seu tipo de pele, aí sim, você vai usar o hidratante adequado, protetor solar específico, entenderam? Entenderam? A reforçada da palavra específico pro seu rosto. Não adianta o protetor do teu corpo aí, que você já usa, você passar no seu rosto. Primer é excelente, tá, gente? Primer é muito bom, porque ele vai preparar a tua pele pra receber a maquiagem, ele vai aí atenuar algumas linhas de expressão, e com isso, como ele vai secar a oleosidade, ele vai segurar a tua maquiagem por mais tempo. Então, eu acho o primer maravilhoso, tá? Mas, pra quem tá começando, eu não recomendo tanto, porque ele é mais assim, se você quiser uma maquiagem, se você vai ficar muito tempo maquiada. Então, se você vai numa festa, se você vai num casamento, numa balada, enfim. Em algum lugar que você vai ficar com a maquiagem, você quer que ela dure assim por um tempão. Aí sim, eu te recomendo o primer. Mas se ainda não é o caso, se você tá começando e tal, se você adquirir uma boa base, tem o hidratante pelo específico a tua pele, você não precisa gastar isso no começo, tá? Agora, se você quer realmente investir num primer, pra já começar legal lá com o pé direito, eu vou recomendar o primer que eu uso, que é esse aqui, tá? Da Benefit. Aí, não sei se dá pra ver legal. Mas, é um primer assim, excelente, excelente, gente, porque ele realmente fecha os poros, assim, ele dá aquele trato legal na tua pele, tá? E ele realmente segura aí a make por muito tempo. Uma coisa que você precisa ter claro aí, tá? Se você quiser realmente optar pelo primer, é que existe o primer de rosto e existe o primer de olhos, tá? O que isso quer dizer? Que o primer de rosto não pode ser usado nos olhos e vice-versa, tá? Não dá o mesmo efeito. Aliás, acaba dando um efeito ruim se você misturar as estações aí. Mas, o primer de olhos eu vou falar lá na frente, quando eu estiver falando de sombras, tá bem? Bom, um segundo item aí que você precisa comprar, um produtinho básico aí, você não pode ficar sem você que está começando a se maquiar, é o corretivo, tá, gente? Por quê? Porque o corretivo é aquele santo milagreiro, é aquele Photoshop que você precisa. Ele vai corrigir aí as tuas olheiras, ele vai, alguma espinha, alguma mancha, enfim, qualquer imperfeição aí que você não goste, é o corretivo que vai fazer isso pra você. Então, você precisa apostar em um bom corretivo. Tem muita gente que quando vai comprar maquiagem, faz o teste na mão, tá? Eu não recomendo isso, por quê? Cada parte do seu corpo tem um tom de pele. Então, se você faz o teste na mão, muita gente já fez isso, de provar a maquiagem na mão, ah, tá perfeito, é esse aqui. E quando vai usar no rosto, percebe que deu uma diferença, tá? Então, por favor, testem o produto já no rosto. No rosto. É no rosto que você vai usar, então, obviamente, é no rosto que você tem que testar. Porque aí você vai ter o tom certinho, sem erro, sem frustração depois, tá? A única coisa que tem que ficar atenta é que existe também... Todo produto de maquiagem tem que ser adequado ao seu tipo de pele. Então, pra pele seca, o que eu recomendo é um corretivo líquido. Então, procurem, tem várias marcas baratinhas, marcas nacionais. Não comece, aliás, comprando nenhum produto de maquiagem por marcas caras, tá, gente? Porque tem muita marca nacional boa, Avon, Natura, Boticário, que fazem preços bem legais e é bom você não investir tanto nesse começo, até que você pegue uma prática legal, tá? Então, aí, pele seca, corretivo líquido. Pele oleosa, eu recomendo um corretivo que seja, assim, mais sequinho, talvez em forma bastão, tá? Ou aqueles estojinhos de maquiagem que vem com corretivo. Esse é o mais adequado pra pele oleosa. Porque se você que tem pele oleosa usar um corretivo líquido, vai juntar com a oleosidade da tua pele e aí ele não vai ser teu amigo, ele vai virar teu inimigo no teu rosto, tá? Então, é importante diferenciar isso. E você que tem a pele mista, aí é mais fácil, porque você pode usar tanto um líquido quanto um bastão, tá? Fica a teu critério. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. Eu gosto muito da linha de corretivos da Bob Brown, tá? Eu acho muito boa, porque ela fez uma coisa muito legal. Por exemplo, ela tem o corretivo, que é esse aqui, tá? Esse estojinho que vem com o corretivo, mas vem também com um iluminadorzinho, um pozinho pra você melhorar esse acabamento, tá? Mas mais do que isso, ela tem um pré-corretivo. E depois você vem com o corretivo normal por cima pra dar aquele acabamento, assim, perfeito, tá, gente? Mas isso é o que eu já uso, tá? Já tem um tempo. Quando eu comecei, eu não usava. Então, você pode optar, sim, pelas marcas mais baratinhas, por um corretivo. Você não precisa ter um pré-corretivo. Você pode ter só o corretivo normal e vai dar um efeito legal, vai dar um efeito bacana. Base, tem muita gente que fala, ai, pra quem tá começando, base é opcional e tal. Eu vou deixar com vocês a minha opinião. Eu acho que base é essencial, tá? Eu acho que base deixa um look, assim, perfeito. Ela vai me formizar a tua pele. Então, eu acho, sim, que ela é indispensável. Você que ainda não tá acostumada, tá? Que está começando, que você compre uma base de cobertura leve. O que quer dizer isso? A base de cobertura leve é ideal pra quem está começando, por quê? Ela vai cumprir o papel dela de deixar o teu rosto uniforme, mas ela não vai te deixar com aquele aspecto, assim, nossa, estou mega maquiada. Não. Tá? Então, é ideal pra quem tá começando, porque quem está começando ainda não tá familiarizado com tudo isso de maquiagem, então pode achar que comprando um outro tipo de base vai tá com um look, assim, muito carregado, muito pesado. Então, eu recomendo que você comece por uma base de cobertura leve, tá? E aí, a mesma recomendação, tá, gente? Pele seca, por favor, compre uma base líquida. Uma base de cobertura leve, mas que seja líquida. Você que tem a pele oleosa prefira aquelas bases minerais ou aquelas basezinhas de bastão. A Natura, a Avon, tem umas bases bem legais nesse sentido, tá? E pra quem tem a pele mista, pode usar aí, pode intercalar com uma base bastão, uma base mineral ou uma base líquida, tá? Eu uso essa base aqui, eu gosto muito dos produtos da Bob Brown, não sei se vocês vão acabar percebendo isso, mas ela é muito cheirosinha, assim, ela tem um cheiro muito legal, mas, mais do que isso, ela tem um acabamento excelente, tá? E ela tem uma durabilidade maravilhosa. O ideal não é que você, nesse começo, se prenda tanto à marca, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Você não precisa comprar uma marca cara pra ter uma make legal. É óbvio que as marcas mais caras vão te dar um resultado melhor, mas você que está começando, o mais importante é você comprar o produto adequado ao seu tipo de pele. Aí você vai ter uma make perfeita, tá? É isso o que funciona. E, outra vez, teste a base no seu rosto e não na sua mão. E mais importante que você saiba nisso, gente, é que base é pra uniformizar a tua pele, como eu já disse, não é pra ela destacar na maquiagem, tá? O que que acontece? Muita gente faz um look lindo e tal, mas dá uma baita de uma diferença, assim, do tom de base que ela está usando no rosto pro pescoço, tá? Ou com pra uma base muito escura, ou com pra uma base muito clara, tá? A base não é pra destacar. O que tem que destacar é o que vem sobre ela. A base tem que ser no mesmo tom, mesmo tom do seu rosto, mesmo tom do pescoço, tá? Vamos ao pó facial. O pó, ele é importante, porque ele vai ajudar a fixar todos os produtos que você passar depois dele, tá? Então, eu acho que ele é super importante, ele dá aquele aspecto aveludado, ao rosto, ele vai complementando o make aí, numa sequência legal. Eu recomendo, principalmente, o pó pra peles mistas e pra peles oleosas, porque elas vão aí dar uma... Elas vão diminuir um pouquinho de oleosidade que essa pele possa ter, tá? Já não recomendo tanto pra pele seca, porque dependendo da quantidade que você passar, você pode passar, você que tem a pele seca, mas não passe muito, porque pode dar aquele efeito craquelado, sabe? Aquele efeito que parece que a pessoa tem ruguinhas e, na verdade, ela não tem. Então, você que tem a pele seca, use o produto, mas use pouco, tá? Então, pra não ficar com aquele aspecto enrugado. Eu trouxe aqui um pó pra mostrar pra vocês, que esse é o pó que eu uso também, da MAC, que é o melhor alares. Muito bom também. Mas, como eu já disse, as marcas nacionais têm opções maravilhosas aí, que vem nesse estojinho aqui, que você pode adquirir. Blush. Blush é tudo, né, gente? Blush dá aquele ar saudável, aquele ar natural pra pele. Então, é muito bom que você tenha um blush aí, sim, pra complementar o teu rosto, pra dar aquele ar, assim, mais natural, aquele ar bonito. As tonalidades de rosa, de pêssego, que elas dão esse tom natural e combinam com todo... com toda a tonalidade de pele, tá? Se você já considera que a sua pele é rosadinha, então aí eu te aconselho um blush mais marronzinho, tá? Mas o ideal é que você compre mesmo esse rosinha, esse pêssego, que vai aí com todo tipo de pele. É muito importante, tá? Dosar no quanto se usa no blush. A gente vai falar isso no outro vídeo de aplicação do produto, mas, principalmente aí pra pele seca, que é mais recomendado ter um blush cremoso, pra não parecer aí que você tá uma palhacinha, tá? Pra não destacar demais a tua bochecha, que não é o caso. Como eu já disse, o blush é pra dar aquele efeito natural, aquele efeito saudável ao rosto, tá? Então procurem aí pelas opções rosadinhas, pêssego, marronzinho, tá? Agora sim, já falamos de pele, agora vamos começar com olhos, tá? O que que você precisa? Assim como o primer de rosto ajuda a fixar a maquiagem, o primer de olhos ajuda a fixar a sombra por muito mais tempo, tá? Então, uma opção legal que eu deixo pra vocês e que é bem baratinha é essa da Boticário, tá? que é um primer aí pros olhos e você passa só um pouquinho, tá? Ele rende bastante é uma quantidade assim, ó bem pequena já é suficiente, tá vendo? Isso já é suficiente pra tua pálpebra, né? Pra fixar a sombra aí por muito mais tempo Essa é uma opção opção em creme Outras que a gente tem que são super famosas e que eu adoro e que você que tá iniciando eu até prefiro que você comece dessa maneira, tá? Que são aqueles famosos não sei se você já ouviu falar mas são aqueles famosos jumbos da NYX como esse aqui, ó por exemplo, tá? Ele é uma sombra bastão cremosa, tá? A minha já tá até acabando, ó como é que tá a ponta aqui Tá até acabando Ela é branca Mas ela é ótima pra você passar antes da sombra que você escolheu, tá? Pra passar em toda a pálpebra móvel principalmente se você for fazer um make mais vibrante mais colorido A gente se empolga com o colorido das sombras das paletas e aí quer ter aquele mundo de paletas e tal Mas, gente você que está começando não precisa de tanto produto assim, tá? O que você precisa são produtos de qualidade invista em qualidade e não em quantidade nesse primeiro momento principalmente porque muita gente esquece que produto de maquiagem tem prazo de validade Tá? Logo se você ainda não tem prática não vai usar tanta frequência você compra aquele monte de maquiagem eles vão vencer esses produtos eles vão vencer e você não vai ter usado nem metade deles Tá? Então, é caro maquiagem é um investimento então, vai pro calmo Mas, o que eu recomendo é você começar com paletas menores sabe? Essas que vem assim com menos cores como por exemplo essa que é uma paleta de tons mais neutros tá? Inclusive tem até uns tonzinhos mais escuros se você quiser fazer um look dramático uma paleta assim em tons mais terrosos café tá? Até com um pouquinho de brilho Invista nesses estojinhos mesmos menores tons neutros pro dia a dia tá? E uma paletinha mais colorida dessas pequenas mesmo pra você fazer uns looks mais ousados aí ou agora pro verão então vale a pena Entre as sombras que você vai comprar é muito importante que você priorize uma sombra pra você iluminar essa área aqui da sobrancelha ó tá? Então você precisa de uma sombra iluminadora entre essas sombras que você tem que aí vai destacar ainda mais o teu olhar tá? E você precisa também de uma sombra eu recomendo que você use sombra pra retocar a tua sobrancelha mais do que lápis porque lápis fica muito artificial e a sombra não ela preenche os espaços que ficam vazios aqui na tua sobrancelha é menos artificial tá? Então eu recomendo isso pra sombra seca Bom, de novo se você tem a pele seca o ideal é receber preferência pra sombras que tem um pouquinho de glitter que tem um brilhinho aí pra justamente dar a sua pele o brilho natural que ela não tem se você tem a pele oleosa é justamente ao contrário tá? Você só deve usar sombras mate ou seja sombras opacas porque senão vai misturar com o brilho da tua pele e o brilho da sombra e só vai dar você e não fica um efeito legal tá? E pra quem tem a pele mista aí pode mesclar entre as mate e as com brilho tá? Aí você tem um pouquinho mais de liberdade pra isso Ó depois de sombra acho importante falar de delineador tá gente? Se você optar por usá-lo tenha calma tenha paciência saiba assim que delineador é uma questão de prática na primeira vez que você passar ele não vai ficar bonito pelo menos aí umas cinco vezes que você passar ele não vai ficar legal mas delineador é prática tá? E vale a pena aí sim você dar um investimento nisso porque ele muda completamente teu olhar principalmente se for um evento assim à noite e tal dá uma diferença mesmo fica bem bacana teu look tá? Pra você que está começando tem muitas versões de delineadores tem delineador líquido gel o próprio lápis que você pode usar como delineador uma recomendação que eu dou é o delineador em gel como esse aqui ó tá vendo? Esse é preto ele é em gel ele é bem cremosinho assim e tal ele é super fácil de aplicar gente é ideal pra quem está começando eu prefiro muito o delineador em gel é o que eu mais uso do que o líquido porque eu acho que o líquido ele é muito brilhoso assim e ele não mescla com a sombra com a sombra de uma maneira legal como o delineador em gel faz você precisa sim de uma máscara de cílios pra deixar aí o teu cílio mais bonito mais destacado aí no teu olho e tem M máscaras no mercado aí que você pode escolher depende muito de que efeito você quer dar pro teu olhar eu não sou fã de Curvex não gosto me dá a dormir aquilo eu não uso no meu dia a dia mas se você quiser usar você tem que saber que Curvex não pode ser comprado aquele baratinho da farmácia de dois reais isso é um perigo porque o Curvex dependendo da maneira como você aplica ou de que tipo de Curvex você está usando aqueles muito baratinhos a lâmina pode não ser tão boa e você pode cortar os teus cílios e cílios não é uma coisa que cresce igual cabelo que nasce assim com facilidade tem que tomar todo o cuidado aí então se você for comprar invista em um bom tá que aí você não vai se arrepender um que eu recomendo é o da NYX é muito bom também tá então mas evite os de farmácia que tem muitas máscaras hoje no mercado que dão o mesmo efeito que o Curvex te dá então existe marcas máscaras de cílios pra você alongar o cílio pra dar mais curvatura ao cílio enfim existem mil tipos de máscaras aí pra você escolher uma que eu gosto muito que eu uso aí é essa da Dior tá que ela é alongadora e ela é deixa o meu cílio bem curvadinho fora isso a aplicação dela é super o pincel é super econômico tá vendo e ele tem essas formas bem dobradinhas bem vassourinha mesmo que dá um efeito legal tá eu gosto bastante desse agora uma opção porque máscara também pode borrar tá então se você aí ainda não tem muito jeito ai não queria começar já pelo rímel preto tá você tem essa opção essa aqui inclusive é do Avon super baratinha tá que é o rímel incolor tá ó o rímel incolor que você pode usar obviamente nos cílios mas ele também tem uma dupla função aí pra você que quer ajeitar a sobrancelha ele funciona como um gelzinho você precisa de um lápis preto ou de um lápis douradinho ou de um lápis marrom tá um lápis de olhos prefira aqueles lápis em que uma ponta dele é o lápis obviamente e a outra ponta é uma espuminha porque aí dependendo do look que você quiser fazer tem essa opção pra você esfumar a Boticário e a Revlon tem opções maravilhosas aí de lápis com essa dupla função tá se você quiser aí procurar eu acho super legal você ter um balme uma manteiga de cacau enfim qualquer coisa que você passe antes do batom pra hidratar a tua boca pra quando passar o batom não ficar com aquele aspecto ressecado que não é legal tá e aí tem a marca que você quiser enfim agora de batom pra você que tá começando eu aconselho três tonalidades eu até separei aqui tá uma delas é essa aqui ó cor de boca esse batom é da Revlon eu gosto muito do batom da Revlon cor de boca é super necessário assim pra looks do dia a dia ou de repente se você quiser por exemplo fazer um look mais dramático aquele olhão tá bem escuro você usa você equilibra o teu rosto com um batom mais claro batom cor de boca isso aqui é uma cor bem legal tá uma outra cor que eu acho importante você ter já que você tá começando é esse pink tá um rosinha tá que é mais escuro que o tom de boca tá e é justamente esse que eu tô usando ó tá um mais escuro pra um look mais dramático de repente um laranjinha um vermelho tá eu separei um vermelho que eu gosto bastante tá tá então essas são as três cores que eu recomendo que você tenha no seu kit aí de iniciante tá gloss é necessário se você quiser sim dá um efeito legal dá um efeito bacana o gloss mas eu recomendo que você compre um só esse aqui ó um incolor tá por quê porque aí você vai mesclar esse incolor com as cores de batom que você tem e aí vai dar um efeito super bacana você não precisa dele de cara já um rosa dourado enfim um chocolate não você precisa ter um incolor só depois você investe em outras cores tá agora eu preciso tirar a maquiagem obviamente tá então pra isso eu vou precisar de um bom demaquilante e aí tem vários no mercado e é importante que você encontre um demaquilante ideal para o seu tipo de pele tá eu uso muito gosto muito do demaquilante da Neutrogena esse aqui é bifásico tá é muito bom principalmente pra área dos olhos tá porque gente de verdade numa passada ele tira tudo é excelente é maravilhoso tá então eu super recomendo esse da Neutrogena tá mas como eu já disse tem que ser adequado ao seu tipo de pele e tem sim demaquilante pra área do rosto e pra área dos olhos principalmente se for esse bifásico ele pode deixar a sua pele oleosa então é importante você ter isso bem claro aí tá gente e nada de preguiça que eu sei que a gente tem mas nada de preguiça na hora de tirar a maquiagem é super importante tirar a maquiagem tá gente jamais dormir de maquiagem ou você envelhecer muito antes do que você imagina bom é isso nosso primeiro vídeo nosso guia aí de compras do que você deve comprar agora você já sabe o que você precisa eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aqui se você gostou clique em gostei e por favor se inscreva no canal tá pra você receber as novidades saber sempre quando a gente aí tem um vídeo novo e se você tem alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa que não ficou claro pode deixar aqui tá nos comentários pode mandar que eu respondo sim tá e fique atento a nossa série o nosso próximo vídeo é sobre pincéis você não pode perder se realmente são necessários o que cada um faz onde eu posso comprar quais são os mais baratos quais são os que realmente funcionam não perca sempre tá gente tá muito bom aí pra quem precisa ir de um guia pra começar tá super beijo a gente se vê no próximo vídeo